de Lucas. Queridos irmãos germãs, bom dia. Hoje queremos nos deter sobre um aspecto da misericórdia bem representado no trecho do Evangelho de Lucas que apenas ouvimos. Trata-se de um fato ocorrido a Jesus enquanto era hóspede de um fariseu de nome Simão. Esse quis convidar Jesus à casa porque tinha ouvido falar muito bem dele como de um grande profeta. Enquanto estavam sentados para o almoço entra uma mulher conhecida por todos na cidade como uma pecadora. Essa sem dizer nenhuma palavra se coloca aos pés de Jesus e começa a chorar. As suas lágrimas banham os pés de Jesus e ela então os açuga com os seus cabelos nos beija e unge com um óleo perfumado que trouxe consigo. Ressalta o confronto entre as duas figuras a de Simão, o geloso servidor da lei e aquela da anônima mulher pecadora. Enquanto o primeiro julga os outros com base nas aparências, a segunda, com os seus gestos, exprime com sinceridade o seu coração. Simão mesmo tendo convidado Jesus não quer comprometer-se nem envolver a sua vida com o mestre. A mulher, ao contrário, confia plenamente nele com amor e veneração. O fariseu entende que Jesus se deixe contaminar pelos pecadores. Assim eles pensavam. Ele pensa que se fosse realmente um profeta deveria reconhecê-los e estar longe deles para não ser manchado como se fossem leprosos. Esse comportamento é típico de um certo modo de entender a religião e é motivado pelo fato que Deus e o pecado se opõem radicalmente. Mas a palavra de Deus nos ensina a distinguir entre o pecado e o pecador. Com o pecado não devemos ter compromissos. Enquanto, ou seja, todos nós somos como de enfermos que devem ser curados. e para curar é necessário que o médico se aproxime, visite e toque. E naturalmente, o enfermo, para ser curado, deve reconhecer que tem necessidade do médico. Entre o fariseu e a mulher pecadora, Jesus está na parte dessa última. Jesus livre de preconceitos que impedem a misericórdia de se expressar, o mestre deixa que ela faça. Ele, o santo de Deus, se deixa tocar por ela sem temor de ser contaminado. Jesus é livre. Livre porque está próximo de Deus que é Pai misericordioso. E essa proximidade a Deus Pai misericórdia dá a Jesus a liberdade. Ao contrário, entrando em relação com a pecadora Jesus, coloca fim àquela condição de isolamento com o qual o juízo impiedoso do fariseu e dos seus concidadãos a condenavam. Eles também a exploravam e condenavam ela. Os teus pecados são perdoados. A mulher agora pode ir em paz. O Senhor viu a sinceridade da sua fé e da sua conversão. Por isso, diante de todos proclama a tua fé te salvou. De um lado, aquela hipocrisia dos doutores, desse doutor da lei. Do outro lado, a sinceridade, a humildade e a fé e a fé da mulher. Todos nós somos pecadores, mas muitas vezes caímos na tentação da hipocrisia, de pensar que somos melhores do que os outros. Mas olhe você o seu pecado. Vamos olhar para o nosso pecado, para as nossas quedas, os nossos erros e olhar para o Senhor. Esta é a linha de salvação. A relação entre o eu, pecador, e o Senhor. Se eu me sinto justo, este relacionamento de salvação não se realiza. Este ponto, então, uma maravilha ainda maior. chega então aos presentes. Quem é esse que perdoa também os pecados? Jesus não dá uma explícita resposta, mas a conversão da pecadora é diante dos olhos de todos e demonstra que nele resplandece o poder da misericórdia de Deus, capaz de transformar os corações. A mulher pecadora nos ensina a ligação entre fé, amor e reconhecimento. Foram perdoados muitos pecados e por isso ama muito. Ao invés daquele ao qual se perdoa pouco, ama pouco. Também o próprio Simão deve admitir que ama mais aquele que foi condenado ainda mais. Deus encerrou todos no mesmo mistério de misericórdia é praticamente sinônimo de graça, de misericórdia e dito também abundante, isto é, além de toda a nossa expectativa, porque atua o projeto salvífico de Deus para cada um de nós. queridos irmãos e irmãs, vamos ser reconhecidos, vamos reconhecer o dom da fé, vamos agradecer o Senhor por seu amor tão grande e que nós não merecemos. Deixemos que o amor de Cristo se derrame sobre nós. Esse amor o discípulo busca e nele se funda. Desse amor cada um pode nutrir-se e alimentar-se. Assim, no amor reconhecido que nós sabendo derramamos sobre os nossos irmãos, nas nossas casas, na família, na sociedade, se comunica a todos a misericórdia do Senhor. Muito obrigado. Santo Padre,